Eu sou uma garota de programa. Posso me identificar em todos os lugares. Eu sou prostituta. Ser prostituta é o que me define. Eu sou uma profissional do sexo. Você sabe o que é melhor pra mim? Eu sou puta! Eu sou puta! A minha presença te incomoda? Eu sou mulher de vida livre. Agir faz a diferença. Que eu usei eu, mas as pessoas escrevem o que está fazendo com a pessoa. Explici e exibir考em suas para mim. Eu queria que eles me ajudassem também. Eu não estava teantem. Eu estou teantem. Eu teantem. Eu acho tudo meio que tu te. Eu não soube. Daí eu me envoartei e eu não tentei. Eu teo teantem. Eu estou teantem. Obrigado.